Oi gente, eu sou a Fernanda Angele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Oi gente, tudo bem? Cheguei aqui na Veste Casa, estou na Veste Casa Mega Loja aqui da Marginal, aqui de São Paulo. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre a decoração aqui da loja. Tem muita coisa linda e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Antes eu já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, já deixar seu like que vai ser um vídeo muito legal, tá bom? Então vamos lá! Pra começar eu vou mostrar esse vaso em formato de abacaxi. Ele está saindo R$ 20,01 no Clube Veste Casa. E tem esse outro super bonito, ele tem um formato diferente com esse desenho de abacaxi em dourado. E ele tem tipo umas marcas como se fosse até um mármore, fica bem bonito. Ele está por R$ 59,47. Aqui embaixo tem esse de vidro em tipo um rosa, ele é mais comprido. E ele está R$ 39,91 no Clube também. Tem esses vasinhos de cerâmica também, eles são um pouquinho menores, estão R$ 7,00. Tem esse de vidro com essas riscas em verde e está R$ 13,00. E também tem no vermelho também, tá? Desse mesmo modelo. Eu achei esse daí bem diferentão, achei bem legal. E depois eu achei ele assim num furta-cor. Ele está por R$ 21,16 no Clube. Tem outros modelinhos também, ó, de vasinho de cerâmica. Esse já estão por R$ 9,88. E esse por R$ 10,30, gente. Eu acho lindo esses de folhagem assim com verde. Eu acho que fica super bonito, até numa área externa fica super legal também. Achei esses outros que, não sei, pra mim eu lembrei de ovinhos de Páscoa. Não sei porquê, mas eles são bem bonitinhos. Eles são ovalzinhos assim, redondinhos. E estão por R$ 5,33. Olha só, o preço está bem bom. E tem várias cores, ó. Todos em Candy Color. Achei esses potes de vidro, gente. Eles são bem bonitos. Esse daí estava lindo, sério mesmo. E eles têm tampa, né? Então dá pra você colocar biscoito, doce e deixar em cima da mesa, na cozinha, enfeitando. Eles estão R$ 14,12. Achei esse vaso maravilhoso de vidro. Ele, pessoalmente, a cor é maravilhosa. E ele está por R$ 39,45. Encontrei também alguns suplazes de vidro. Esse tem a borda dourada, bem bonito. E achei essa bandeja que eu me apaixonei, gente. É rose gold. Já pensei, assim, de colocar, sabe, no banheiro e colocar as coisinhas em cima, assim. Fica bem bonito. E ela está usando bastante, né? Usa bastante, assim. Não achei o preço, né, dessa daí. Eu achei o preço do suplazes, que estão por R$ 38,79 no clube. E R$ 62,40 no varejo. Elas são todas de vidro, tá? Achei também essa outra bandeja. Eu acho que ela é uma bandeja, não é um suplaz. Bem diferentona, né? Bem bonita. Esse vaso, gente, ele parece meio fruta cor no verde aí, transparente, sabe? Bem bonitão. R$ 44,00. E esse outro também, esse vaso decorativo, bem bonito também. Ele vem com essa cordinha aí, bem rústico. Eu achei bem bonitão. R$ 70,18 no clube. Achei esse bol bem bonito, gente. A tampa dele é de acrílico e ele, a base é dourada. Tá vendo com essas bolinhas em volta? Achei bem bonitão. E ele tá saindo por R$ 51,54 no clube. Gente, aqui no Veste Casa, eles estão tendo o clube Veste Casa. Então, assim, você paga R$ 50,00 por ano e aí você faz parte do clube. Então, aí você compra as coisas na promoção, né? Com o preço do clube. E vocês viram a diferença? Nesse último que eu mostrei é R$ 50,00. Mais ou menos uns R$ 50,00 de diferença. Então, vale a pena. Esse suplá, gente, é bonitão, ó. Com a borda toda dourada, no mesmo esquema daquele bal que eu mostrei. Ele está saindo por R$ 105,16 no clube. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu amo essa estampa de limão amarelinho, gente. Eu acho muito chique, eu acho muito fofo. E aí, lá na Veste Casa tem tudo. Tem o porta-guardanapo, tem o saleiro e o pra pôr palitinho. Tem o petisqueiro com três espaços. Tem essa petisqueira maior também. Tem aí o porta-utensílios. Eu vou mostrar pra vocês o preço. Ó, esse é o porta-guardanapo por R$ 20,00, R$ 23,00, né? Esse daí é a petisqueira de três por R$ 40,00. A petisqueira maior está R$ 60,82. Estou falando tudo do preço do clube, tá? E o porta-utensílios R$ 46,01. Achei esses potes bem fofinhos de coração. Eles são de vidro e hermétrico. E já lembrei agora do dia dos namorados. Dá pra fazer uma decoração bem fofinha com eles. E eles estão por R$ 17,64. Agora vamos pra sessão de quadros. Esses têm algumas frases. Eles não são tão grandes. Eles são quadradinhos. E eles estão por R$ 7,23. Também achei esse do Wi-Fi. Que você pode colocar o nome da sua rede e a senha. Já vem até com a canetinha. E eles estão por R$ 21,00. Eles são de metal, tá? E pra quem é fã de Friends, olha. Também achei esse quadrinho super lindo do Friends. Ele também é de metal. E ele está por R$ 9,53. Tem alguns outros modelinhos pra barbearia. Quem tem barbearia. Pra café. Cantinho de café também. Eles todos são de metal. E eles estão por R$ 9,00 também. Achei esse porta-retrato. Ele é tipo uma janelinha. Você consegue abrir ou fechar. Tá vendo? Super fofinho. E tá escrito amor, é tudo que você precisa. E está por R$ 22,17. Achei esses quadrinhos também. Que eles chamam de caixa luminosa. Porque aqui atrás você coloca pilha ou bateria. E aí você acende. E esses quadrinhos estão por R$ 41,84. Esses quadrinhos são maiores. São pinturas de insetos. E eles estão por R$ 39,00. Achei também esses quadrinhos. Esses eu gostei bastante. Principalmente pela moldura dele. Tem em dourado. E também no madeira. E eles tem alguns brilhos também. Achei bem bonito. Tem no Flamingo. Tem escritos, né? De frase. Sorvete. Olha, eles são bem diferentes. E eu achei bem bonito. Tem também nesse formato de triângulo. Com essas imagens mais abstratas. E aí você pode comprar e fazer tipo assim um conjunto. E montar, sabe? Na parede. Fica bem legal também. Esses quadrinhos aí em triângulo. Eles estão por R$ 66,89. Achei esse organizador. Que ele tem um espelho com formato de coelhinho. E ele vem com essas duas gavetinhas. Se estava quebrado. Vamos para a próxima. Tem duas gavetinhas. E você pode colocar bijuteria. O que você quiser, né? E esse daí está por R$ 75,00. Achei também esse relógio um máximo, gente. Achei ele bem bonito. E ele é de parede. Mas eu achei legal também deixar assim em algum aparador. Ele está R$ 70,00. Achei, gente. Essa folha de bananeira. Que ela é de plástico, né? Para você poder montar uma mesa posta, sabe? Tem até algumas que também são com folha de adão. Ficam bem bonitas também. Essa daí está R$ 33,70. Eles até colocaram junto dos quadrinhos. De algumas plantinhas. Alguns cactos. Para poder compor até a mesa também. Aí, gente. É um ovo decorativo. Ovo moderno. Eu achei diferentão. Ele está R$ 52,00. Ele é de vidro. Pausa para a frase dessa caneca. Longe se vai quem acredita. Lá na Veste Casa, a gente também encontra alguns tipos de tapete. Achei esses peludinhos também. Esses estão na faixa de R$ 96,00. Tem alguns menores. Outros maiores também. Tem alguns tapetes para banheiro. Tem tapete para cozinha. Como esses aí estampadinhos. Tem passadeira também. E tem esses peludinhos aí. Só que eles são menores. Está vendo? Tem rosa, vermelho, azul, marrom. E eles estão nessa faixa de preço aí. Também achei esse puff estofado. Super fofinho. Por R$ 42,71. Achei esse porta maquiagem. Que a tampa dele é um espelho. Aí você encaixa ele aí. E aí ele fica em pézinho assim. Está vendo? Para você poder se ver enquanto você se maquia. E esse daí é de plástico. E ele está por R$ 24,09 no clube Veste Casa. Encontrei também esse organizador infantil. A porta dele vem uns desenhos bem fofinhos. Está vendo? E dependendo do tamanho, né? Ele muda o preço também. Olha aí. Ele vem todo desmontado na caixa. Assim para você montar em casa. Mas é bem facinho para poder montar. Encontrei também essas luzinhas decorativas. Também tem assim colorido. Como também achei só nos tons de azul. Mas foi o que eu achei. E essas estão por R$ 11,31. Para o banheiro eu achei esses conjuntos. Com três peças de cerâmica. Porta sabonete. Porta escova de dente. E esse verde está por R$ 48,11. E R$ 47,00 está esse vinho. Que é o primeiro que eu mostrei. Ali do lado também tinha umas bandejas. Elas são bem fofas. Elas são de vidro dentro. E do lado de fora madeira. E tem de donut. Tem de limão. Essa estampa que eu amo. E tem essa redonda também. Essa de ovinha, gente. Eu achei muito fofa. Agora vamos para os espelhos que eu achei. Tem esses valores aí. São um espelho mais... Com precinho mais salgado. Mas olha, eles acendem. Esse espelho tem o LED. E acho que é por isso que ele também é mais caro. Mas eu achei esse daí sem a iluminação. Que está por R$ 268,00. Esse aí está um preço melhor. Gente, achei esse espelho aqui. Ele é mais barato. Esse outro está bastante mais caro, né? Esse aqui, ele é de plástico aqui, ó. E ele também liga, ó. Aqui. E esse está por R$ 154,00. R$ 240,00 no varejo. Com a moldura de plástico. Então ele é mais barato. Tem até assim, ó. Nesse formato. Também encontrei esses espelhos e mandalas decorativas também. Esse já tem um precinho melhor. Dependendo dos centímetros, aí muda um pouquinho o valor também. Gente, essas cadeiras aqui são super famosas, né? Eu acho super bonitinho. Tem assim, sim, mais simples. Tem com botão. E tem a de aquilito também, que é linda. Essa daqui, a mais básica, está R$ 81,45 no clube e R$ 116,00 no varejo. Eu já comprei uma dessa aqui, acho que o ano passado. E ela estava R$ 69,00. Agora já está R$ 81,00 no clube e R$ 116,00 no varejo. Então tem que dar uma olhadinha, né? Gente, tive que gravar. Vou ter que gravar essa parte aqui pra vocês, porque é muito linda. Olha essas javas, gente. Olha a rosa, minha paixoneira. Quero mais. Olha essa. Gente, o que é, irmão? Olha essa dourada. Dá medo de quebrar. Tem verde. E tem essa daqui, ó. Muito linda. Quanto que tá isso aqui? Aqui, ó. Essa daqui. Não, pera. Gente, então o preço, ó. Eu vi aqui como eu gosto. Essas daqui que parece que não tem brilho, tá vendo? Essas estão R$ 33,94 e essa, olha que linda. E a dourada e essa daqui estão R$ 41,54, ó. Sem brilho e com brilho. A Veste Casa também vende pelo site e vende algumas peças em atacado também. Vou deixar o site deles aqui nas informações do vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!